Música 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 Aqui estamos Mais uma vez Para mais um review Parabéns Eu me sinto promovido A gente tem mais um review De um violão crafter Na real, esses reviews agora A gente está conhecendo os violões Na gravação A gente já tem uma noção Que tem um violão da crafter Para a gente sacar Mas a gente está desembolando isso tudo de uma vez E o que a gente tem é uma listinha Com as características básicas do violão E vamos abrir a caixa do violão que já está aqui Ou seja, é por esse motivo que a gente está olhando para baixo É porque o coleguinha do vídeo de hoje Já está aqui Vamos abrir a caixa e ver o que vem Ó, vem uma bag Bag bala Patolinha com vários burs O burs também é acolchoadinho por dentro Aqui tem um guia dos modelos de violão Fala um pouco da craft Então já vem isso Vem também Porta paleta, paletas É o que a gente chama de mimos, né? A alça é bem acolchoadinha também Não é qualquer coisa não Bem confortável, né? É uma bag mais firmeza Sim, senhor As bags melhores começaram a aparecer Essas mais reforçadas Começaram a aparecer com isso aqui, ó Esse apoio para o braço E aí não torce o braço, entendeu? E olha, velho, que arte bonita no braço Cara, que lindo, hein? Esse violão é um violão todo de mogno Ou de uma madeira muito parecida com o mogno Aqui vem um manual e várias chavinhas Não, uma chavinha para regulagem Achei que eram várias E vem uma... Esse filetinho branco aqui, salvo engano Acho que isso é um calço do rastilho Se você precisar de regular a altura do rastilho Você pode só colocar ali por baixo, assim Que você consegue dar um upzinho Dos violões que eu já peguei aqui Até dos reviews antigos que a gente fez Que há vários anos atrás A gente fez alguns reviews da Crafter Bem bonito, né? Esse aqui é o mais bonito do parado Esse violão é muito bonito E o violão já está ajeitado Esse violão aqui Ele já está regulado para a gente Ajeitado com cordas SG Cordas SG Olha a coisa bonita Da linha Coated deles Que é? Então são cordas revestidas Cordas que vão ter uma durabilidade superior A linha padrão Por causa desse revestimento Esse violão aqui Ele vem de fábrica com corda 012 Então, para quem quer saber Já estou ligado que ele vem de fábrica com corda 012 Então ele dá conta também da pressão, entendeu? Então aqui a gente tem um violão lindo pra caramba Uhum Com acabamento maravilhoso E que pelo som É um som bem bonito também Porque até agora eu não vi você mexendo nessa tarraxa dele Pra afinar nada Isso aí, exatamente Sem problemas E por falar em tarraxa, que tarraxa é bonita, hein bicho? Pois é, né? Fizeram aqui com a tarraxa individual E ele tem um headstock vazado Então ficou mais na cara desses... De alguns modelos clássicos, assim, né? Típicos de violão O violão de aço também pode ter headstock vazado Então para alguns modelos isso acontece Já é uma tarraxa de uma qualidade bem legal Uma Grover no estilo vintage Com a folhita a gente vai bater umas informações aqui E entender melhor o instrumento Que desinformações que a gente consegue ver de cara Por exemplo, formato dreadnought Esse aqui é um dread, é, com certeza Que popularmente a gente chama também de folk Exatamente E aí tem uma informação repetida aqui Que diz Tampo lateral, fundo e braço Mahogany Sendo tampo mahogany maciço Uhum Ou seja Massa demais O nosso belo mogno Escala Rosewood A escala em Rosewood e o cavalete também, pelo que eu tô vendo E a tarraxa você já falou, você acertou na mosca Que é a Groove Vintage Esse violão aqui, pelo que eu vi, ele tem captação Deixa eu ver qual que é aqui Rola uma captaçãozinha Aquela captação legal também, que não agride nenhuma parte do violão Total, bem falado Essa captação aqui, a gente não precisa de furar o violão E fazer aquela sessão imensa Com o pré dele, com a equalização e tudo mais É um console que fica aqui dentro da boca do violão E o nome dela é DS2 Pro Essa é a DS2 Pro da Crafter Onde tem o jack dele, ele tem o compartimento pra colocar a bateria Ah, que é outra coisa que é interessante também Ajuda demais, deixa a vida muito mais simples É, tem alguns... Fica logo aqui ó, só Bem, a única dificuldade é que você precisa decorar onde tá o tone e onde tá o volume Aham Mas ele é bem intuitivo e ele é bem fácil de você conseguir regular Total, muito fácil No meio da apresentação, saca? Muito fácil Muito fácil aqui Até eu que tenho mãozão aqui, muito de boa O primeiro da fila aqui é o volume Depois ele tem uma chavinha Um botão de... Tá escrito aqui clarity E depois ele tem um balance Ele tem um blend entre picape e mic Ah, então a segunda regulagem abre e fecha piezo e microfone, né? Provavelmente mistura os dois, né? Então ele tem um microfone dentro dele e... Ou seja, ele vai dar um pouquinho mais de som de madeira pra gente Mas que legal, eu gostei disso Toca aí, velho Que emoção Faça seu nome Eu gosto dessa combinação de corda solta Que dá pra você ter noção do quanto que o violão é balanceado, né? E gostoso de socar O braço, ao menos pra mim aqui, ele é um braço... Bem redondinho É Agora, com você tocando aí, eu prestei atenção numa coisa que eu não tinha reparado Ele tem umas marcações maravilhosas na escala dele Ele tem umas marcações em estrela Tô ligado E no meio aqui, próximo da casa 12 aqui, na região da casa 9, casa 12 ali Ele tem uma baleia com uma coroa Uma baleia jubarte, eu acho E é um detalhe muito legal, né? É, nossa, que isso, maravilhoso Marcaçãozinha em estrela E essa marcação, ela é de madeira, será, cara? Porque tem uma cara de madeira Parece ser madeira Que legal E contrasta bem legal com a escala, né? Total, é madeira E eu, particularmente, eu adoro esses violões que são todos em tons que tem a ver com madeira, sabe? Madeira natural Que tem essa cor assim Violão mais colorido, gosto também? Gosto Mas eu... Existe uma preferência Tem uma preferência E eu acho que esse violão aqui, ele é... É o que eu chamaria de um violão tora Violão tora Esse acabamento aqui, ele é tora Tales dele foram muito bem escolhidos Porque se você for olhar até... Até a roseta dele é uma roseta diferente, né? É uma roseta bem bonita Vamos testar? Vamos tocar? Vai Só se for agora Porque agora é o que falta, né? Não tem mais o que fazer Vamos sentar o dedo da estrela aí Bonito e afinado ele é Agora, vamos ver o que que sai na hora de testar O crafter, ó Tchau 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 Então tá, depois de algumas sarrafadas O que que você me diz? Cara, eu adorei Eu adorei, achei um violão lindo Com som muito legal, muito fácil de tocar É um shape de violão que eu gosto Esses violões maiores vão assim Eu adoro violão com redstock vazado Achei a bag muito legal A bag V muito legal Não, é maravilhoso O som muito legal também Eu fiquei impressionado porque Normalmente é um violão de aço A gente já tem aquela tendência de Meio complicado Você passa muito tempo tocando O dedinho começa E o braço dele é Assim Impressionantemente Bem confortável Pra você sentar e dar umas estudadas mais distantes Sabe? Estudadas mais longas Uhum Muito bom E esse violão aqui E os outros violões da Crafter também Que a gente vai fazer review Eles estão com cordas SG de uma linha diferente Que é a SG Plus Então além do instrumento em si Que vocês estão ouvindo São as cordas SG Plus Que são cordas revestidas Cordas coated Ó Curtir? Compartilhar? Sininho? Dá aquela morazona pra nós É isso Valeu Abraço Até a próxima Tchau Tchau